Olá pessoal, é chegar a hora da gente fazer uma coisa diferente aqui no canal. Eu sempre digo que às vezes a construção, na verdade às vezes não, na maioria das vezes, fazer em coletivo, fazer em grupo é melhor do que agir de modo individual, o resultado é sempre mais positivo. O canal cresceu, algo que era só repositório de conteúdo para os meus alunos presenciais. Hoje no canal, graças a todos vocês, com 12 mil pessoas, eu jamais pensei que pudesse acontecer de maneira tão rápida assim. Então muito obrigado por estar conosco e por apoiar esse projeto que nasceu para ser repositório de conteúdo e hoje é algo bastante diferente. E nessa linha, como maneira de celebrar, de reconhecer como alguém que pode me ajudar a fazer algo diferente no canal, nós estamos inaugurando a partir de agora uma nova linha, nova playlist, uma outra abordagem que não escolhi as demais, só que agora nós vamos começar a responder, nós vamos ser responsivos a perguntas, a pedidos, enfim, do nosso canal. Então vieram vários pedidos envolvendo como estudar para concursos públicos, como se preparar, por exemplo, para uma prova de mestrado, como recuperar confiança e motivação depois, por exemplo, de uma derrota muito séria no concurso público, enfim, ou seja, na linha do que a gente pode chamar de transmissão de know-how. Então, como fazer? Eu vou fazer o meu melhor para te transmitir aquilo que eu aprendi na vida. E se eu não souber, eu vou fazer o meu melhor para convidar alguém que esteja conosco para essa transmissão de know-how e para que juntos a gente possa crescer, a gente possa fazer algo diferente. Pessoal, uma das perguntas que chegou no canal, um dos pedidos de vídeo foi com relação àquele momento em que você já é concurseiro, já é concurseira, e você encontra uma dificuldade de ver a tua evolução. Na verdade, você tem aquela sensação que acontece com todo mundo, aconteceu comigo, com vários colegas da minha geração de concurseiro e acontece com muitos alunos e alunas meus. O que? Você não sabe se está evoluindo, você continua estudando, enfim, e vem aquela dúvida. Será que estou fazendo certo? Será que estou num caminho mais adequado? Será que eu preciso mudar minhas rotinas? Enfim, e você não tem uma base sólida para se escorar e você não sabe mais ou menos muito bem o que está acontecendo. Isso leva a perda de motivação, diminuição de ritmo, diminuição de aproveitamento do tempo útil e depois, na hora da prova, quando os concursos chegam, bate aquele belo arrependimento. Eu preparei esse vídeo, preparo essa minha fala, basicamente para te ajudar a trabalhar com isso. Como é que a gente faz? Como é que eu fiz, por exemplo? Eu tinha dois tipos de metas. Primeiro, o compromisso de longo prazo. Isso eu tenho que descrever no meu livro do concurso público, o livro que mais me honrei e fiquei feliz em publicar, um livro com toda a minha experiência envolvendo esse mundo dos concursos públicos. E ali, um dos capítulos se chama Compromisso de Longo Prazo, que é a aprovação. Aliás, é mais que a aprovação. Porque quando você estuda com o concurso, quando você se prepara, você pensa muito naquele cargo, se coloca na situação, enfim, e muitas vezes, ou ao menos algumas vezes, tem pessoas que, quando tomam posse no concurso, elas se decepcionam com o dia a dia, às vezes com o contexto de trabalho, que elas superestimaram em termos positivos, e a vida real, vá lá, às vezes é bem diferente daquele nosso sonho perfeito e acabado pós-concurso. Então, eu sempre digo que o compromisso de longo prazo não é passar no concurso. É ser aprovado, ser aprovado, ser chamado para o concurso, que existe um gap gigantesco aqui, falando de quantas pessoas você conhece, nós conhecemos, se é que não aconteceu com você já. De passar no concurso, espera um, dois anos, vem eliminar para suspender o concurso, de repente o país entra em crise, você pode estudar porque foi aprovado, e de repente perdeu todo aquele patrimônio de conhecimento acumulado, e a gente perde. Se você não continuar, todo esse conhecimento de bate-pronto, assim, de prova objetiva, ele se vai. Então, o compromisso de longo prazo serve para você, e além disso, não basta passar, tem que assumir o cargo. E também não basta assumir o cargo, você tem que entrar em exercício, e sentir no seu dia a dia, se é aquilo que você pretende fazer por anos e anos e anos. E outra coisa, concurso público pode ser até um estilo de vida enquanto você é concurseiro ou concurseira. Vai lá, é necessário, mundo competitivo, você precisa fazer muito em prol disso, muito tempo, muita energia, muita oração e muita sorte. Mas, vida de concurseiro não acaba após o concurso. Sinta o ambiente e depois você decide se vai adiante ou não. Então esse é o primeiro ponto, compromisso de longo prazo. Sentiu confiante, sentiu confortável, beleza, baixa a guarda, toca a vida. Se isso não aconteceu, continue estudando até encontrar o seu local adequado, até o lugar em que você se encontrar num cargo público. Muda de carreira, muda de cargo e continue a sua carreira de concurseiro. Não pare, continue até se encontrar consigo no cargo almejado. Bom, agora nós vamos falar do outro detalhe, e realmente esse aqui é uma maneira que eu encontrei de me motivar naqueles espaços, naqueles territórios, naqueles espaços temporais em que não tinha nenhum concurso. Eu sempre fiz concursos de toda sorte, e eu sabia na prova, analisava meus dados. E quando eu não tinha concurso? Quando eu ficava lá seis meses, um ano sem nenhum concurso, como está acontecendo hoje em dia? Como que você mensura seu rendimento? Não tem como. Você precisa estabelecer metas de curto prazo. Metas de curto prazo são aquelas que você desenvolve para si mesmo, e quando você complementa essas metas, você marca um X no caderninho. Então, cada dia, você estabelece uma pequena meta, que cabe naquele dia. Por exemplo, eu vou ler 30 páginas, 20 páginas de um livro que você entende importante, ou ler alguns artigos da Constituição. Quando você termina, você tica essa meta como concluído. O meu recado é, a minha dica é, guarde todas elas. Porque no final de um mês, você vai verificar o quanto você já evoluiu, ainda que você não possa medir o resultado. Na vida real, no concurso público, para valer mesmo. Mas você vai perceber que você continuou a sua caminhada. E para fechar a questão do compromisso de longo prazo, das metas de curto prazo, eu te digo duas outras questões. Primeiro, analise as pessoas que constroem edifícios. Essas pessoas nunca estão correndo. Essas pessoas estão num ritmo adequado, porque sabem que se fizerem cada dia um pouco do seu trabalho, tijolo a tijolo, camada de cimento a camada de cimento, o edifício, a longo prazo, estará concluído. Então, construa o seu edifício. E por fim, para a gente fechar com chave de ouro, prêmios e pequenos presentes. Ninguém merece ficar só estudando. Ninguém merece ficar vivendo de agenda de compromisso de longo prazo. Todo mundo merece e deve se presentear a cada conjunto de metas atingidas. Então, estipule para você. Não precisa ser caro, tem que ter valor para você. Se tiver valor para você, estipule. De repente, bate pau com os amigos, um chope com os amigos, enfim, não sei o que você vai fazer. Mas faça aquilo que o teu coração pedir. Se premie na tua jornada. Porque, repito, ninguém merece ficar só vivendo, só de objetivos, sem ter um tempo para curtir os pequenos resultados que, somados, darão um enorme resultado para você. Beleza? Então é isso. Obrigado por tua atenção. Espero que essas dicas tenham sido produtivas, que você pode se apegar a elas e, acima de tudo, transmita essas dicas para outras pessoas que você imagina que possam precisar delas. Assim a gente estabelece uma boa corrente de umas pessoas auxiliando as outras. Um abraço. Até a próxima.